Se inspirando naqueles vencedores, como podemos citar, Tainá, que foi classificada para o Campeonato Brasileiro em Londrina, no Paraná, nós podemos citar Alessia, que disputou o Campeonato Brasileiro, ganhando o Pernambucano, em Catanduva, São Paulo, dentre outros que se destacam e quando voltam à cidade, voltam com aquela visão, voltam com aquela autoestima, isso aí transmite aos outros alunos e com isso eles ficam mais motivados e aí o número de adeptos vai aumentando. E com certeza o rendimento da escola também vai ficando bem melhor. Pelo que a gente percebeu, no pouco tempo que a gente passou aqui na cidade, você é o único cara que trabalha de fato engajado só com isso, só com a intenção de aumentar as atividades físicas e tal. E estamos num município chamado Solidão. Às vezes bate uma solidão em você de ser o único cara que faz isso? Não porque, graças a Deus, nós temos Deus em primeiro lugar e meus atletas, eles não me deixam ficar só. Então, na escola, eu me sinto muito acolhido, porque todos... É, 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 é... Eu tenho, eu tenho todo...